Música 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 Pô, essa loja hoje que eu cortei Ih, você vê essa blusa aqui é de inverno Tá muito chão, tá muito chão É simbadeira É simbadeira É simbadeira É simbadeira É simbadeira É simbadeira Ah, porque lá deve sair muito acima Esperemos o sinal É simbadeira É simbadeira É simbadeira É simbadeira É simbadeira É simbadeira É muito bom